Agora eu vou para uma transportadora. Transportadora, transportar eletrodomésticos, essa coisa toda? É! Cadê os eletrodomésticos? Ué, peraí, a Rotan? Ué, o que a Rotan está fazendo ali, Dudu? Ué, o que é isso ali, ué? Ué, está errado esse negócio, ué? Peraí, ué, peraí, peraí, peraí. Ué, o Chicaroli está aqui? Ih, o homem é brabo. Esse homem aqui é brabo. Tenente Chicaroli e equipe. Ué, que negócio é esse? Eu quero entender. Boa noite, primeiramente. Chega no transportador eletrodoméstico, coisa e tal, mas recheado dentro dos itens, tinha era droga? Não é possível. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Exatamente. Esse indivíduo aí, que já é um indivíduo reincidente no crime de tráfico interestadual de drogas, ele estava utilizando de eletrodomésticos para esconder e enviar as drogas para várias unidades da federação. Ou seja, ele armazenava uma grande quantidade de drogas dentro de ar-condicionado, dentro de geladeiras, dentro de até mesmo de máquina de lavar e enviava para vários estados os eletrodomésticos recheados de drogas. Olha, pelo jeito, um esquema sofisticado ali que acabou sendo derrubado pela polícia militar, no caso aí as equipes de Rotam. Quanto, que tipo de droga aíada que tinha ali e droga avaliada em quanto? Eu sei que era muita grana, né? Sim, foi uma grande apreensão, uma grande quantidade de drogas no dia de hoje. Foi apreendido quase 40 quilos de pasta base de cocaína pura, 4 quilos de crack, 3 quilos de skunk, a super maconha, droga essa avaliada em torno de mais de 2 milhões de reais. Além também de uma pistola calibre 380, balança de precisão e um caderno de anotações de tráfico com um montante monetário muito grande. Provavelmente, então, Tenente, deve-se tratar, por trás desse preso aí, de uma organização criminosa, né? Sim, com certeza. Uma associação criminosa especialista em tráfico interestadual de drogas. Foi um grande golpe nessa organização, como bem eu disse, cerca de 2 milhões de prejuízo para essa organização criminosa. E aí foi patrulhamento de rotina ou foi aquela questão da inteligência também para dar o bote? Isso, foi um compartilhamento de informações entre a agência de inteligência do Comando de Policiamento da Capital e o Batalhão de Rotam, que chegou a ter essa grande apreensão de drogas. Muito bem, parabéns para o senhor, parabéns para toda a equipe aí, esses guerreiros. Rotam, denúncia está na tela aí, você pode denunciar, sua identidade será mantida em sigilo para esse trabalho extraordinário que a Rotam tem feito. Ó, e bandidagem, bandidagem. Presta atenção. Rotam chegou, sinal sonoro, sinal luminoso, e geralmente chega um caladinho, mão para cima, abordagem de rotina. Porque se jogar para cima é mal, né, tenente? Sim, só agradecer mais uma vez aí a oportunidade. A Rotam, a Polícia Militar, está diurnamente em prol do cidadão de bem. Mandou um abraço para o pessoal lá, inclusive para o meu amigo, o Coronel Fábio Costa. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. As portas do Cidade Alerta, como vocês sabem, estão sempre abertas para vocês. Valeu, meu irmão! Obrigado.